Atenção companheiros e companheiras do serviço público, aqui é Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores em Minas. Hoje é sexta-feira, 9 de abril, e eu quero dar informações a vocês sobre o andamento da PEC 32, a tal da reforma administrativa do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Aquela reforma que liquida com o serviço público e na prática privatiza o Estado brasileiro. É o seguinte, ontem nós tivemos uma reunião da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Eu e o deputado Paulo Ramos, estivemos junto com o deputado Marcelo Ramos, que é o primeiro vice-presidente da Câmara, e junto com muitas entidades, nós tínhamos 100 pessoas na sala, entidades de todo o país, dos servidores municipais, federais e estaduais. Bem, nós solicitamos a ele que esta PEC não tenha andamento no período de pandemia por motivos óbvios. Durante a pandemia não se consegue fazer um debate sincero sobre alterações tão profundas na Constituição que mexem, por exemplo, com a questão da estabilidade do servidor, carreira, concurso público. É uma série de questões tão relevantes que precisa de um debate muito aprofundado. O próprio deputado Marcelo Ramos concordou com essa argumentação. A segunda linha de argumentação nossa é no sentido de que não é possível aprovar a reforma administrativa antes de debater e aprovar a reforma tributária, que aliás estava primeiro do que a reforma administrativa para ser aprovada. Na Câmara não querem mais discutir a reforma tributária, então é preciso que volte a discussão dela anteriormente à reforma administrativa, bem porque é através da cobrança dos tributos que vai sustentar o serviço público. Precisamos saber como dividir renda, como tirar mais dos mais ricos, como fazer o Estado funcionar. Então, com base nesses dois argumentos, nós solicitamos uma reunião com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e vamos entregar a ele, atenção pessoal, um grande abaixo-assinado, viu? Vamos passar para vocês um abaixo-assinado com sindicatos e entidades municipais, estaduais, federais, vereadores. Vocês vão colher as assinaturas, deputados estaduais, para mostrar que nós não queremos a tramitação neste período da vida política brasileira tão conturbada e em pleno processo de pandemia. Bem, estamos também no processo de obstrução na Comissão de Constituição e Justiça, portanto não é hora de ficar apresentando emendas, substitutivos, é hora sim de dizer não à PEC 32. Nós temos que barrar o conjunto dela, não é hora de nos dividirmos, e sim de nos unificarmos contra esta PEC. E aprovamos também na Comissão de Trabalho e Administração Pública e na Comissão de Educação a convocação do ministro Paulo Guedes para ir até a Câmara, porque nós queremos debater com mais profundidade os malefícios dessa reforma e ficamos de realizar também um grande seminário destas duas comissões, dentre outras, para que o debate, ele seja um debate, como eu repito, aprofundado. Então são essas as orientações que nós estamos passando para vocês. Pessoal, sempre na luta, hein, até a vitória, vamos derrubar essa PEC 32.